Boa tarde, gente. Tudo bem? Sou eu mesmo. Estou um pouco diferente, mas sou eu mesmo, sem óculos. E quase que enxergando vocês. Vocês estão assustados com a prévia das notas que eu passei para vocês. Para ser bem sincero, eu nem olhei direito para aquilo. Eu queria mandar para vocês uma parcial. Então, o que eu fiz? Vocês lembram que eu falei no outro dia para vocês daquela ferramenta? Quando eu disse para vocês que a gente, de TI, acha que a gente vai usar só, lidar só com coisas muito sofisticadas. Mas tem umas ferramentas que o diretor da empresa usa, por exemplo. Aliás, ele não usa diretamente. Tem alguém ali perto dele que usa um gerador de mala direto. Então, o que eu fiz? Eu montei no Word rapidinho uma cartinha para vocês, um e-mail, que eu dizia assim, oi, espacinho, nome do aluno. Então, está aqui todas as notas. E é por isso que vocês não acham que eu sou maluco. Onde fica calculando nota com 10 casas decimais. Aquilo ali foi algum bug do Excel. Quer dizer, o bug do Excel, ele pega lá, se era para ser 0,6, ou seja, 60% dos acertos no Kahoot, ele põe uma aproximação, quer dizer, chega lá 0,5999967. Não fui eu que coloquei aquilo ali. Inclusive, para mim, na minha tela, aparece lá com 0,6. Você vai notar que no final das contas é 0,6. Por isso, também não me preocupei muito. A propósito... O aluno chega no final do curso, pera, observa, aumenta a minha nota aí, 0,0003. Então, o que eu olhei para aquilo ali por enquanto? Eu já disse para vocês, de fato, que muitos de vocês, muitos de vocês ainda são uma incógnita para mim. Eu acho que tem vantagens nesse modelo aqui e desvantagens. Uma vantagem, alguns de vocês eu conheço relativamente bem, porque interagem mais comigo. Tem outros que ficam lá, mais retraídos, meio escondidos, atrás de uma câmera fechada. De novo, tem vários estilos de aprendizagem. Então, tem gente ali que, de repente, está com uma nota baixa lá, simplesmente... Aliás, uma nota baixa pode ser simplesmente porque participou de poucos Kahoot. Você vai olhar lá, tem vários Kahoot que você não participou, porque ou não esteve na aula naquele dia, ou teve um problema técnico, o que quer que seja. Essa nota de Kahoot ali penaliza. Mas, de novo, como eu comentei com vocês lá desde o início, a ideia do Kahoot é permitir que alguns de vocês, depois de ter essas notas Kahoot mais participação, alguns de vocês ganharam mais meio pontinho lá de participação. São aqueles que, volta e meia, quando eu pergunto alguma coisa, tem uma resposta. E, é claro, não é qualquer resposta, não. Eu tenho que dizer... Às vezes, é qualquer resposta, não entra na minha continha aqui. Mas, quando eu noto que a pessoa está leu, está sabendo o que está falando, eu sempre se noto que eu volto e meia estou com uma caneta na mão, porque eu estou anotando os nomes de vocês. Então, tem alguns de vocês que ganharam um pontinho adicional, e daí vai aparecer de novo lá o... A mala direta já faz isso. Ele pergunta lá, olha, se a pessoa teve... Eu acho que o critério que eu coloquei lá. Se a pessoa teve, ao longo do semestre, mais do que cinco participações, que eu considerei aqui... Opa, o cara está vivo do lado de lá, e está vivo e está pensando, já ganhou meio pontinho ali também. Então, tem umas coisas assim. Mas, de novo, o jogo está... Embora o jogo já tenha acontecido, nós agora vamos para a disputa dos pênaltis aí no final do semestre. Tudo se decide agora, no sentido de que quem tiver nota já de carruz e participação ali, pode ficar tranquilo, não precisa fazer o exame, a prova oral. Quem não tiver nota, ou quem quiser simplesmente para poder, eventualmente, tentar aumentar um pouco o coeficiente, pode fazer. A prova está aberta para todos. Eu só vou depois... Basicamente, eu diria o seguinte, minha expectativa com relação... É claro, também, para mim, os trabalhos de vocês, eles estão completamente no escuro. Uma ou duas equipes só que já comentaram comigo, mas ninguém nem mostrou nada do trabalho ainda. Os trabalhos vão ser apresentados na sexta-feira agora. Em geral, se acontecer como aconteceu no semestre passado, houve notas muito boas de trabalho. Então, eu diria assim, que qualquer um que esteja aí com uma nota de carruz e participação lá acima de seis, eu acho que está bem tranquilo aqui. Quer dizer, pode fazer a prova, mas, a princípio, deve tirar... Eu lembro que o semestre passado, nos trabalhos... Quem fez os trabalhos... Eu acho que a menor nota de trabalho que houve no semestre passado foi sete e meio. E teve vários dez. Aliás, vocês vão continuar na sexta-feira, vocês vão me ajudar a avaliar isso aí. Vocês vão ter uma planilhazinha que eu vou trazer para vocês no começo da aula. Em que, basicamente, vocês vão estar avaliando ali os trabalhos dos colegas em função de critérios de associação ao conteúdo da disciplina. Quer dizer, o trabalho consegue, de fato, ligar uma coisa, ligar o que está sendo mostrado no trabalho com aquilo que a gente viu na disciplina. Depois, até o lado mais técnico, a equipe conseguiu fazer um trabalho tecnicamente interessante, até do ponto de vista de editar um videozinho que ficou agradável de assistir. Às vezes, o conteúdo está muito bom, mas a forma atrapalha. Ou o contrário. Tem casos em que, de repente, a forma está muito boa e depois não vem conteúdo junto. O ideal é ter um bom conteúdo com uma boa forma. Eu sempre acho assim que, a rigor, o que interessa é o conteúdo. Mas, quando a forma não ajuda, gente, quando a forma não ajuda, é difícil que o interlocutor, que é aquele para quem você quer passar um conteúdo, que ele perceba o conteúdo. Ele acaba sendo desviado por um microfone cuchado, vamos dizer, do ponto de vista mais técnico, microfone cuchado, ou um monte de pirotecnia, enfim, tem tanto efeito pirotécnico ali no vídeo que eu não consigo prestar atenção no conteúdo. Ou o que quer que seja. Ou a gente fala, é um vício de professor, mas às vezes vocês também sabem aqueles vícios do Neo o tempo todo. Para mim é o An. Se eu volto e meia, dou uma parada de An. Quando isso é exagerado, tem umas coisas que acabam atrapalhando. Então, vocês vão avaliar, basicamente, conteúdo e forma no trabalho dos colegas. Mas é só uma avaliação assim. Os colegas fizeram um trabalho honesto, está bem feitinho, se preocuparam em tentar trazer algum assunto que relacionava com algum capítulo do livro, ou com todos os capítulos, ou, enfim, com o que a gente discutiu aqui, beleza, já vai ter uma nota boa. Então, por isso que eu digo assim, qualquer um com uma nota acima de seis, esperando lá um oito, um nove, ou quem sabe, se for um trabalho muito bem feito, um dez lá no trabalho, está com uma nota bacana. Eu me preocupo mais com aqueles que estão com notas abaixo de cinco no Kahoot, embora eu veja que, em muitos daqueles casos, a nota abaixo de cinco nos Kahoot está porque a pessoa participou de metade dos Kahoot só. Então, quem participou de metade dos Kahoot pode ter tirado dez, a rigor ali eu tirei a... Vocês fizeram onze Kahoot, né? Então, como cada Kahoot podia dar uma nota de zero a um no máximo, teoricamente daria para somar até onze pontos, mas eu tirei a pior participação de vocês. Então, digamos que alguém teve vários Kahoot muito bons, um mais fraquinho, o pior saiu fora. Eu somei dez notas de Kahoot. Então, de novo, tem gente que não consegue participar, que tem o tipo de dificuldade que for, e eu não quero que ninguém se assuste com essa nota de Kahoot. Eu não fiz ainda, mas estou ainda propenso, é provável que eu ainda faça. Eu não fiz até porque eu queria mandar para vocês isso aí rapidinho, até antes da nossa aula, para vocês já terem, pelo menos, eu queria que vocês chegassem hoje, como na sexta-feira é apresentação do trabalho e na semana que vem já é uma prova, para a gente que vai ter que reler todo o material da disciplina e tudo, eu acho que é justo vocês terem pelo menos uma semana de ideia. Então, vocês não sabem ainda como vai ser a nota do trabalho, mas você já tem uma prévia em seu pai, eu acho que eu vou ter que fazer a prova, vale a pena eu já ir começando a dar uma olhada nisso aqui desde já. Então, foi por isso que eu fiz correndo. Mas eu não fiz ainda uma coisa com essas notas de Kahoot que eu não vou nem dizer que eu acho que eu vou fazer, que eu vou fazer com certeza. Eu vou pegar a maior nota de Kahoot e levá-la para 10 e ao fazer isso eu faço uma nova regressão, eu ponho todo mundo na culpa, então em outras palavras todo mundo sobe um pouquinho. A maior nota do Kahoot foi 9,2. Então, esse 9,2 aí, quem tirou 9,2? Eu acho que teve dois alunos que tiraram 9,2, um deles foi o Alexandre, que é o primeiro na minha lista ali. Então, 9,2 do Alexandre vai virar 10. E aí todo mundo deve... De repente faço até um cálculo mais fácil do que fazer uma regressão para a linha aí, eu posso simplesmente 9,2 virar 10 e de repente a gente linearmente mexe em todas as outras 0,8 para cima. Então, não quero que ninguém estressado antes da hora. Tem gente que, obviamente, vai ter muita gente, tem bastante gente aí que eu não vi ainda, quero ver. E, aliás, no dia da prova oral, achem um lugar para vocês fazerem onde eu possa ver vocês. Eu quero ter certeza que eu estou dando nota para um ser humano ali e não para um robozinho do outro lado. Então, nesse dia, absolutamente, aí vocês vão ter que encontrar a ATT em um lugar com câmera, tá? Oi? Uma dúvida, como funcionaria mais ou menos a prova oral? Você perguntou já no e-mail. É, eu mandei o e-mail. Eu mandei o e-mail ali, Tainá. A prova oral, eu vou liberar horários para vocês. Cada um vai ter um horário, uma janela de... Vai ser uma janelinha de, provavelmente, 15 minutos. Eu não preciso mais do que 15 minutos. eu vou me concentrar, inclusive, que vocês podem fazer... Vocês têm a nota de todos os carros de vocês, né? Então, quem for fazer a prova oral vai fazer a prova oral de capítulos onde tirou uma nota no carros mais baixa do que 06, vamos dizer. A gente vai especificamente naqueles capítulos e aí, se for o caso, eu já vou fazendo ajustes naqueles capítulos, tá? Vocês não têm que também estudar todo o livro. De novo, tem gente que, como não me mostrou nada ainda, mas já sabe a regra desde o início, quem não me mostrou nada vai mostrar tudo uma vez só, né? Daí vai ser o livro inteiro, tá? Mas é individual, individual, assim. Só eu, eu com cada um de vocês, cada um vai ter um intervalinho ali, vai entrando na sala, eu vou abrindo e vocês ficam na sala de espera. Pronto, eu vou fazer até isso aí no Zoom e não no Google Meet, porque o Zoom, para mim, ele é mais fácil ali operar a sala de espera. do horário seguinte já chega um pouquinho antes, né? Eu vou estar, assim, mais ou menos como médico do INSS ali, né? Eu posso atrasar e até provável que atrase um pouquinho, tá? Em algumas das interações com vocês, mas vocês têm que estar lá no horário de vocês e têm que ficar ali até a hora de ser atendido. Se eu notar que está atrasando muito, eu já vou avisando até no WhatsApp lá, olha, eu estou 20 minutos atrasado. Então, né? Mas se não, garanta que vocês estejam já no horário ali para não atrasar ainda mais os outros colegas, porque eu vou ficar lá na terça-feira que vem, eu vou ficar uma boa parte do dia em função de fazer essa avaliação com vocês. E eu vou abrir espaços lá também em horário que não é... antes e depois do horário da nossa aula, tá? Então, eu peço para aqueles que não tiverem problema de fazer um pouco antes ou um pouco depois para já não ir obstruindo o horário da aula porque eu sei que tem gente que também só tem disponibilidade absolutamente nesse horário, né? Então, aqueles que tiverem disponibilidade absolutamente só nesse horário, aí já marca, já bloqueia ali um horáriozinho na agenda. Mas eu vou preparar essa agenda até sexta-feira, né? E daí eu coloco lá no Google Calendar para vocês e cada um escolhe um horáriozinho, ele já bloqueia lá para você e a gente faz assim, tá? Professor, uma dúvida, a nota final, ela vai ser a média dessa nota dos carros mais do trabalho? Isso, exatamente, vai ser a nota dessa nota de carros ou da prova com a nota do trabalho. Ou seja, a nota do trabalho é, mesmo quem for fazer a prova oral, a prova oral é só metade da nota do semestre, a outra metade é o trabalho. O trabalho é uma nota obrigatória, né? Os dois têm peso meio. Os dois têm peso meio, isso. É por isso que eu estou dizendo, eu queria já liberar isso aqui, essa parcial para vocês, para vocês terem uma noção do que eu tenho na minha mão, com o que eu estou fazendo a avaliação de vocês nesse momento. até porque, de novo, eu olho, nós estamos num momento de pandemia, eu sempre digo assim que o ótimo é inimigo do bom, eu quero garantir fazer com vocês o melhor que a gente conseguir fazer nesse momento. E, aliás, posso dizer para vocês que eu, para essa disciplina, eu estou super tranquilo, tá? pode até ter disciplina que é disciplina mais que talvez precisa de laboratório, de laboratório, enfim, de equipamento que a gente só tem lá na UTF-PR, que vocês estejam nesse momento sendo prejudicados. nessa disciplina aqui, eu considero que aqueles que estão acompanhando aí direitinho, vocês não estão perdendo nada, tá? Olhar para o professor ao vivo lá, ou a gente olhar na telinha, vocês estão economizando tempo de ter que se deslocar até o UTF-PR, né? E estão tendo, inclusive, essa possibilidade, como a gente está gerando muito, eu já tinha gerado esses vídeos, estão tendo essa possibilidade de até ter contato com a disciplina um pouco antes para poder chegar na aula, né? Já mais preparados para, sabe? Eu sempre acho que a gente não aprende nada na primeira vez que a gente vê, né? A gente precisa desse encontro, assiste lá um vídeo antes, já leu o capítulo, eu acho que vocês estão, vocês podem ficar muito tranquilos, tá? Que a preparação de vocês nessa disciplina aqui está muito legal e eu posso garantir para vocês que eu vou me surpreender com gente que eu não ouvi falar uma palavra até agora que eu não vi, que eu vou ver no dia do exame e vou ficar em queixo caído de o quanto essa pessoa aprendeu, em alguns casos até de forma autodidata, porque não está, tem gente que nem está aqui com a gente nesse momento, né? Porque por algum motivo ou outro, enfim, está trabalhando, o que quer que seja, não pode estar aqui, mas o cara chega lá e pega, é só aqueles dias que eu esqueço de fazer a gravação, gente, sempre tem reclamação depois de dizer, pô, professor, e como é que eu vou, como é que eu vou, como que eu vou assistir a aula agora, né? É gente que está, que não consegue participar aqui com a gente, mas que está se preparando também, tá? Por falar nisso, deixa eu ver se comecei a gravar aqui, senão vou levar mais um puxão de orelha. Então é isso, tá, Renata? A prova, o exame oral é individual, né? Mas assim, é uma conversa que a gente vai ter e eu basicamente vou pegar aqueles capítulos que de repente, opa, não tem nota de Kahoot aqui? Então, não assistiu essa aula, deu problema técnico, então agora vamos conversar sobre ele, né? Vou abrir algumas daquelas questões que eu proponho para o capítulo e vou dizer, né? Pega aí duas dessas aí e me explica. Talvez seja uma coisa assim bem tranquila e de novo o Kahoot ali, vamos dizer, eu brinco ali que é aquele nível de precisão ou até de erro daquelas vírgulas de 0,06000001, sei lá, né? Aquilo ali o Excel faz ali, mas eu não tenho nem pretendo ter esse nível de precisão na avaliação que eu sei. De novo, eu quero avaliar assim, poxa, o cara, você deu o trabalho de ler isso aqui, você deu o trabalho de tentar entender do que se trata dessa disciplina, né? E de avaliar como é que essa disciplina se encaixa, vamos dizer, na formação e computação que ele está tendo, é isso que eu vou fazer. Se eu estiver minimamente confiante que sim, está promovido, né? Enfim, segue adiante. Se não, e às vezes acontece, às vezes até o cara chega na prova e diz, não, professor, realmente, esse semestre eu nem devia ter vindo aqui falar com você agora porque eu não estudei nada antes, não estudei nada agora e vim bater um papo com você aqui, mas a pergunta que se fizeram eu não sei responder. Eu falei, tá bom, então volta o semestre que vem aí e nós fazemos, como dizem os gringos, no hard feelings, fazemos isso aí, vamos fazer direito quando quer que a gente possa fazer, tá bom? Vamos para o nosso último tópico, gente? Hoje, eu tinha separado para vocês um tópico que é adoção e aceitação de TI que tem muito a ver com algumas daquelas coisas que a gente discute lá quando está falando em gestão da mudança, porque, é claro, o gestor, o promotor da mudança acredita piamente que as pessoas vão querer adotar a tecnologia que ele está propondo, mas será que de fato isso vai acontecer? E o que leva isso a acontecer? Tem alguns pesquisadores da área de sistemas de informação que desde lá da década de 80, 1987, o Fred Davis já tinha definido um modelo, vocês podem procurar no Google aí depois, aliás, de repente, até vou procurar junto com vocês o que eu vou colocar aqui no Moodle, o Technology Acceptance Model, modelo de aceitação de tecnologia, se chegar aqui se eu vier aqui em imagens do Google, ele já vai mostrar várias versões do tal do Technology Acceptance Model, vou pegar essa aqui do meio, vamos ver se ela vai ficar, se você consegue deixar ela grande e bonita aqui no nosso, não vai aumentar aqui, mas, acho que aqui, aqui já ficou de um tamanho melhor, eu ainda vou dar um Ctrl+, se eu consigo ampliar isso. Então, eu estou aqui atrás com o tal do Technology Acceptance Model, modelo de aceitação de tecnologia, olha o que o Fred Davis pensava lá atrás, esse aqui é o artigo de 1989, ele diz o seguinte, olha, quando as pessoas percebem uma tecnologia como sendo útil, perceived usefulness, utilidade percebida, e quando elas percebem que uma tecnologia é fácil de utilizar, esse quadradinho de baixo aqui, essas pessoas vão ter uma atitude com relação ao uso que é diferente daquele que tem as pessoas que percebem pouca utilidade e percebem dificuldade em utilizar, tá? Então, quanto mais um sistema é percebido como útil e quanto mais ele é percebido como sendo fácil de utilizar, mais vai haver uma propensão, uma atitude favorável ao uso, isso vai, isso vai ser muito até na psicologia, então essa atitude vai acabar influenciando, vai gerar uma intenção e essa intenção vai acabar gerando o uso que as pessoas fazem dela, né? Então, tudo começou, toda a discussão de adoção ou aceitação de tecnologia começou com esse modelinho aqui, o TAM, Technology Acceptance Model, lá da década de, final da década de 80, né? Depois disso, outros autores, foram criando outros modelos que levavam, mas que no fim das contas levavam em conta essas mesmas premissas, né? E se é fácil de utilizar e essas pessoas percebem que vai ser útil, aí elas aceitam com facilidade. Agora, se é difícil de usar e as pessoas percebem que não vai melhorar o trabalho delas, aí elas já começam a, eventualmente, a rejeitar, né? E aí você vê aquela questão, Puxa vida, o propositor da mudança sempre acha que a rejeição é ruim, né? Mas talvez se ele acreditasse mais na capacidade até da equipe dele, quando a equipe começa a rejeitar alguma coisa, talvez valesse a pena ele pensar assim, será que aquela decisão que eu tomei ali atrás foi a mais adequada, né? Será que aquela tecnologia que eu estou impondo para a minha equipe, né? E que está sendo motivo de rejeição, por que será que essa rejeição está acontecendo? certo? Em alguns casos a rejeição está acontecendo porque existe um desalinhamento entre os interesses da organização e os interesses individuais das pessoas, tá? Tudo bem, daí você pode dizer, vou impor os interesses da organização, aliás, tecnologia de informação muitas vezes é usada com esse tipo de intenção, né? Pensando em impor, em formatar, em impedir que as pessoas façam diferente daquilo que o desenvolvedor queria. mas em muitos outros casos, principalmente naqueles casos que eu considero assim, aqueles casos de empresa da era do conhecimento, a gente já falou um pouquinho aqui que na era do conhecimento é até difícil você avaliar o desempenho das pessoas porque você não está contando quantas canetas o fabricante de canetas fez lá até o fim do dia, né? Você está contando, você está tentando avaliar que boas ideias ele trouxe para melhorar o seu negócio na próxima década, né? Isso é muito menos tangível, muito mais difícil então se torna mais importante você garantir que você tem o alinhamento dos interesses das pessoas com o alinhamento da organização, da empresa, né? E aí você vai, quer dizer, considerando que existe esse alinhamento, a hora que você começa a perceber que existe rejeição, talvez valha a pena você pensar assim, olha, opa, deixa eu estudar isso aqui melhor, porque eu não imaginei que as pessoas fossem resistir a isso porque isso, na minha percepção, pelo menos, leva a uma, uma maior eficiência, né? Quer dizer, é útil e na minha percepção é fácil de usar. Então, eu consegui satisfazer aqui aquelas premissas do TAM, por que as pessoas estão reagindo? Essa é uma coisa que, em geral, os gestores não pensam. Eles têm uma tendência a achar que quem está reagindo está reagindo, está resistindo, está resistindo por vagabundagem, por, né, porque é contra a empresa, o que quer fazer o negócio, enfim, eles não tendem a perceber isso como sendo algo até positivo para acender uma luzinha amarela, pelo menos, essa tecnologia está estranha, né? Bom, nós começamos a pesquisar isso, até vocês vão notar aí, esses dois artigos aí são artigos que eu escrevi junto com um aluno meu, né? E, obviamente, quando um professor orientador propõe para um aluno estudar um determinado assunto, é porque aquele assunto já interessa para o professor também. Então, quando eu sugeri ao Ricardo Engelbert trabalhar com adoção e até um outro termo que é mais recente, apropriação de tecnologia, apropriação até mais no sentido, assim, do usuário se sentir dono, né? De sentir assim, opa, gostei disso aqui, quero usar, acredito nisso, né? Então, se apropriar-se significa adonar-se, né? Virar dono da tecnologia, ou virar dono, não no sentido do dono proprietário, mas do dono de alguém que veste a camisa, né? E é claro que a tecnologia que o usuário se apropria muitas vezes é diferente daquela que o desenvolvedor tinha pensado originalmente. Então, nós começamos a discutir isso aí, né? E aí, eu trouxe aí dois artigos para vocês que foram, digamos, o começo dessa nossa jornada aí de estudar aceitação e adoção de tecnologia. Aliás, a proposta do primeiro deles é para falar de, até para refletir sobre essa terminologia, né? Quando a gente pensa aqui na aceitação, deixa eu pegar aqui o próprio artigo de aceitação, a gente fala assim, entendendo as palavras que são utilizadas para descrever o que acontece quando os usuários entram em contato e passam a ter que interagir com a tecnologia. Aceitação e adoção são sinônimos? Essas palavras em português significam a mesma coisa? O que vocês acham? aceitar é um verbo que aceita sim ou não, né? Como resposta. Você aceita isso? Aceito ou não aceito, certo? Vai lá, pode ter. Não é tão binário assim, né? Tem alguns... É, aceito, mas veja bem. Você tem um espaço para o veja bem, né? Mas aceitar significa alguém já tomou uma decisão antes e você agora só está corroborando aquela decisão ou indo contrário a ela, né? Então, notem, adotar, no latim, que é a origem do nosso idioma aqui, adoptar ou optar é opção, né? Então, adota aquele que tem a opção de fazer a escolha. Depois que alguém adotou, outros, em muitos casos, acabam aceitando. Principalmente nas nossas organizações piramidais em que alguém decide e os outros acatam, né? Então, o adotante, aquele que adota, é o tomador de decisão. O que aceita é aquele que é afetado pela decisão que já foi tomada. Curiosamente, nos estudos de sistemas de informação, principalmente nos estudos lá das décadas de 80 e 90, as palavras adoção e aceitação eram usadas como, absolutamente como sinônimos. Então, a primeira coisa que eu cheguei lá, quando o Ricardo começou a trabalhar nesse tema, eu falei, ó, Ricardo, você vai ficar aí, você vai escrever uma tese de doutorado, né? Uma tese de doutorado, você tem que escrever sobre bases sólidas. Então, vamos tomar um pouco de cuidado até com que palavras nós estamos usando para descrever os fenômenos que você vai estudar, porque essas coisas estão meio estranhas, né? Como é que alguém vai dizer que adotar e aceitar tecnologia é a mesma coisa? Eu aceito algo que empurram para cima de mim. eu adoto algo e eu ainda tenho uma liberdade grande para poder escolher. Então, nós partimos já da premissa de que o adotar é algo que é feito pelo planejador, pelo tomador de decisão. É claro que tem organizações em que essa decisão vai ser mais participativa, então, de fato, pode ser que haja uma adoção que não seja uma adoção feita simplesmente pelo diretor, pelo presidente ou, enfim, pelo gerente que resolveu comprar uma determinada tecnologia, mas essa adoção é feita por uns e normalmente a aceitação acaba tendo que ocorrer por outros. E a gente ainda incluiu esse termo apropriar-se da tecnologia, principalmente porque esse aí dá essa sensação para o usuário de que eles têm algum controle sobre aquilo e ao ter algum controle ele pode, inclusive, ajustar a tecnologia. A tecnologia molda as pessoas, mas as pessoas também podem moldar a tecnologia. quando a gente pensa a partir dessa visão de educação. Então, notem, palavras são nossas, aliás, a nossa linguagem é talvez a nossa primeira tecnologia de informação. Se a gente tem palavras que são diferentes, que têm significados diferentes, é importante que a gente use esses significados com rigor, porque esse rigor vai nos levar a uma maior precisão, uma maior clareza no que a gente está fazendo. Se a gente usa palavras que são diferentes como sinônimos, significa que a gente não consegue se separar entre aquelas coisas. Então, a primeira coisa é essa. Alguém na organização adota uma tecnologia, outros não têm essa opção, portanto, não podem adoptar, não podem optar, outros só podem aceitar. É claro, tudo vai depender de o quanto a organização tem um formato, uma lógica mais, vamos chamar assim, de ditatorial, do chefe que manda e os funcionários obedecem. Nesses casos, o chefe adota e os funcionários aceitam e se não aceitar está no olho da rua. E a gente tem outras organizações que são mais, vamos chamar assim, mais democráticas, mais em que a tomada de decisão é mais compartilhada e nesses casos a gente teria ou poderia ter situações em que os próprios futuros usuários são levados a participar da escolha das tecnologias, até porque ao envolver as pessoas nesse processo de adoção, a gente facilita depois a própria apropriação. Eu não sei o quanto vocês se sentem mais, eu diria assim, responsáveis por decisões de que vocês fizeram parte. Mas eu acho que é uma coisa mais ou menos natural. Quando outros decidiram e você só teve que seguir com a maré, quando as coisas dão errado, vocês dizem assim, é, também, olha o jeito que foi feito lá, os caras não perceberam. Você não faz parte daquilo. Quando você fez parte do processo de decisão, mesmo que o mundo esteja, digamos que o que os deuses estejam conspirando contra a sua decisão, que os deuses estejam jogando dados em uma direção que é desfavorável, porque a gente normalmente toma decisões e depois o destino continua jogando seus dados. Mesmo que os dados comecem a atrapalhar, vocês dizem assim, não, mas você veste a caminha, vocês dizem assim, não, decidimos isso aqui porque era o melhor por isso, por aquilo. E aí você luta para garantir que aquela decisão leve aos bons resultados que eram pretendidos desde o início. Então, eu acredito que, inclusive, em ambientes assim, você está gerindo ou fazendo a gestão de pessoas da era do conhecimento em que nós não somos mais operários de fábrica como aquele lá do Charles Chaplin. Não do filminho que eu mostrei para vocês no outro dia, que aquele ali não era, mas do Tempos Modernos, lá que o cidadão está lá só para apertar um parafuso e não interessa se ele está alinhado ou não com os objetivos da empresa, porque mesmo que ele não esteja alinhado, você pode pensar no que você quiser, desde que você aperte os parafusos na velocidade que eu estou mandando. num contexto mais sofisticado que nós temos hoje dentro das organizações, é importante que você consiga fazer com que a tua equipe se sinta envolvida, que ela se sinta parte da tomada de decisão, que ela se sinta parte da adoção e não que ela aceite alguma coisa para depois poder dizer quando der errado, poder dizer, viu, a decisão foi sua, agora, o que nós podemos fazer? Se tivesse me perguntado, eu tinha dito que a gente ia ir no outro caminho. Então, envolver as pessoas passa a ser cada vez mais importante e a gente precisa entender que dá para a gente trazer tecnologias para dentro das organizações de forma que isso seja feito de um modo que envolva mais as pessoas no processo de decisão e, portanto, as pessoas já fazem parte da adoção da tecnologia e não seguir o modelo mais tradicional de eu decido tudo e depois vocês só têm que aceitar o que já está decidido até porque a tua opção é eu aceito aquilo ou você está fora do jogo. Então, essa foi a discussão principal desse primeiro artigo. A gente só queria discutir linguagem porque a gente achava que existia uma confusão e a gente conseguiu entender o seguinte, a gente conseguiu entender de onde que vinha aquela confusão. Porque no começo a gente não sabia, por que alguém, se eu perguntar para uma criança qual que é a diferença entre adotar e aceitar, talvez adotar seja uma palavra um pouco sofisticada para a criança, mas aceitar, a criança vai dizer assim, quais são as suas possibilidades? A criança vai dizer, eu posso aceitar ou eu posso não aceitar. Se eu aceitar, existem certas consequências, se eu não aceitar, e principalmente se for uma coisa que o pai ou a mãe mandou lá, as consequências vão ser graves, ou seja, se eu for esperto, eu faço aquilo que estão me mandando. Aceitar é a decisão de alguém que está sob comando. E qual foi a origem disso? Quando a gente foi notar lá, como é que surgiu a pesquisa, por exemplo, do Fred Davis, desse professor lá americano que criou aquele modelinho do TAM, do Technology Acceptance Model, ele estava avaliando, por exemplo, o uso dos primeiros computadores pessoais dentro de empresas para fazer cálculos em planilhas eletrônicas. E aí, como é que as coisas aconteciam? é diferente de hoje, que de repente o chefe pode dizer assim, ele traz um computador para dentro da empresa e diz para um funcionário que até hoje a informatização já está além disso, mas vamos dizer, chega para um cara que sempre fez uma coisa no caderninho, diz, a partir de agora é no computador. Ou seja, o chefe tomou uma decisão, adotou uma tecnologia e o funcionário vai ter que aceitar, porque se não aceitar, o chefe contrata outro para botar no lugar dele. Lá atrás, quando os primeiros computadores pessoais chegaram dentro das empresas, eles já chegaram de uma forma que nem o chefe sabia direito o que ele estava comprando. Ele tinha ouvido dizer que, afinal de contas, computadores pareciam, mesmo lá na... No comecinho da segunda metade do século XX, 1950, 1960, quer dizer, computadores tinham sido muito desenvolvidos durante o período da guerra para decriptografar mensagens dos alemães, tudo isso que vocês andaram vendo nesses filmes recentes sobre os nossos, os pais da computação moderna, Alan Turing e não sei quem, não sei quem, tudo aquilo lá foi criado a partir de matemática complexa e tudo para um determinado ambiente e, de repente, as pessoas começaram a dizer isso aqui pode ser levado para dentro das organizações, para dentro das empresas e isso aqui vai ajudar a automatizar processos repetitivos, tem uso lá, só que tem uso lá ou pode ter uso lá e ter gente capaz de utilizar, tinha um espaço enorme. Aí o que algum chefe fazia? E agora já estou falando da tecnologia de microcomputador pessoal, que foi o que o Fred Davis estudou na década de 80, o que o chefe, assim, se meio para frente fazia? Ele diz assim, olha, eu não entendo nada desse negócio de microcomputador, mas dizem que isso aí vai ser o futuro, então fazer o seguinte, vou comprar um bicho desse aí e vou colocar uma escrivaninha ali no canto da sala, e daí eu vou chegar lá para os meus contadores ou para os meus econômicos, enfim, para o povo que trabalha lá para mim e vou dizer, olha, se alguém quiser se aventurar, sinta-se à vontade. É muito diferente de dizer para alguém, olha, você vai ter que usar aquela tecnologia. O próprio chefe não sabia como aquilo lá podia ser usado, então ele estava querendo que os funcionários dele, notem, o funcionário ia adotar, optar por usar, não era o chefe que estava adotando. O chefe fez o primeiro processo de adoção e de optar por comprar a tecnologia e deixar disponível. E a partir dali, ele disse assim, olha, quem quiser se aventurar, olha, isso aqui parece que vai ser o futuro, inclusive, quem quiser se aventurar, eu pago o treinamento, eu dou horas aí para que vocês tentem estudar esse negócio, vamos tentar ver para que serve esse monstrinho aí. Notem que os funcionários foram envolvidos naquela adoção porque eles tinham a possibilidade de simplesmente não adotar. E é por isso que o termo ficou lá com adoção e aceitação de tecnologia ficou meio misturado lá de início. Mas, então, de novo, acho que é importante porque a gente tem que sempre perceber, bom, essa tecnologia está sendo imposta, alguém vai ter que aceitá-la. Essa tecnologia está sendo oferecida como uma alternativa, alguém vai ter que adotá-la. E depois de adotá-la, é possível que a gente consiga que as pessoas se envolvam com ela. Bom, deixa eu falar do segundo artigo que eu acho que é até mais interessante que é ali, que a gente começou, que a gente acho que a gente avançou um pouco até nas possibilidades do modelo como modéstia à parte e muito modestamente porque esse trabalho do Fred Davis ali é um trabalho que tem 20, 30 mil citações. O nosso trabalho aqui, se tiver 50 citações, é muito. Então, obviamente que não tem no mínimo do impacto que teve dele, até porque ele estava lá numa grande universidade americana e nós estamos aqui num cantinho do mundo. Mas o que a gente propôs aqui, eu estou tentando chegar aqui na figura que tem o modelo, eu vou contar a história para vocês desse modelinho aqui. A gente estava tentando identificar nas organizações a forma como os usuários que, de certa forma, estavam se apropriando de um sistema, como é que eles percebiam aquele sistema como podendo ser ainda melhor a partir de desenvolvimentos que eles pudessem trazer para o sistema. de novo, construindo um pouco aquela ideia de que o desenvolvedor desenvolve um sistema, depois compila, se for um programa de computador, compila aquele programa e entrega um arquivo executável na mão do usuário que só consegue fazer exatamente aquilo que está definido ali. É claro que isso funciona para programas menores, mas quando a gente está falando de grandes sistemas, o próprio ser humano faz parte do sistema e aí existe uma flexibilidade, existe uma tendência a ter uma flexibilidade maior, e essa flexibilidade que a gente procurou capturar aqui com o nosso modelo. De novo, eu estava tentando, pelo nosso ambiente no qual a gente, ou a partir do qual a gente gerou esse modelo, foi uma universidade particular aqui de Curitiba, foi o Ricardo, era aluno do doutorado em administração da Universidade Positivo, era professor lá, e as universidades particulares estão longe de ser exatamente os ambientes em que as decisões são tomadas da forma mais, vamos dizer, democrática, democrática no sentido de participativa, não vou chamar de democrática, de participativa, uma universidade particular tem donos, os donos tomam decisões, ou seja, eles adotam e os funcionários depois, vou dizer, no grau em que for razoável para eles, se aceitam, e eu diria que em geral tem que aceitar muito próximo do que foi proposto, pelo menos aquilo que é facilmente codificado, por exemplo, num sistema como esse da Universidade Positivo, que eu posso garantir para vocês que a partir do momento que ele foi implantado, todos os professores, ninguém deixou de fazer, por exemplo, chamada pelo sistema, porque o gerente DRH lá, sei lá, não é nem o gerente DRH, mas o gerentão dessa área dizia o seguinte, olha, a chamada tem que ser feita eletronicamente, não existe mais chamada em papel, a chamada tem que ser feita eletronicamente, e se o professor não fizer a chamada eletronicamente, isso aqui já aparece, fica piscando em vermelhinho o nome dele aqui no meu painel aqui, eu já vou puxar a orelha dele lá, você acha que o professor vai ficar brigando com o sistema dele? Não, professor, opa, nesse aspecto aí, vamos lá, se quer que faça desse jeito, eu faço, até porque uma chamada feita eletronicamente funciona tão bem, eu dou, provavelmente melhor até, tem uma série de vantagens de uma chamada feita no papel, até aquele fato de que a hora que o professor colocou a presença do aluno lá ou a falta do aluno, o aluno já consegue ver imediatamente e pode até dizer, ô professor, se esqueceu de me dar a presença aí, então tinha essa, nada necessariamente a criticar, e notem, esse é aquele sisteminha que é muito, que basicamente você tem que aceitar, tem outras partes do sistema, que é, por exemplo, quando o professor, quando a universidade vai definir como tem que ser estruturada a aula do professor, opa, e eles já estão lidando com um bicho meio complicado, você sabe que o professor é meio rebelde, e o professor é meio rebelde até porque, de novo, nós somos profissionais do conhecimento, aquilo que eu já disse para vocês que é difícil de medir, né, dá para você medir lá se, vocês são levados aí, são obrigados inclusive a nos avaliar o tempo todo e tudo, você pode até dizer, opa, esse professor está indo na direção certa, mas é muito difícil você comparar um professor com outro, as disciplinas são tão diferentes, os métodos precisam ser diferentes simplesmente porque as disciplinas são tão diferentes, então, não tem muito, não é tão preto ou branco, justamente nós somos profissionais do conhecimento, e aí o profissional do conhecimento é aquele que gosta, não gosta de aceitar, tem que aceitar coisas, ou pelo menos não quando estamos falando de coisas que podem interferir na forma como ele atua, então, da mesma forma que eu sou entusiasmado com esse formato não presencial aqui, pelo menos como uma boa alternativa, outros colegas podem dizer, não, isso não serve de jeito nenhum para mim, e não tem o que a universidade possa, não tem cabresto que a universidade possa tentar colocar no professor para que todos ajam da mesma forma, aliás, se ela tentar fazer isso, aí a gente deixa de ser uma universidade e passa a ser um cursinho de apostilado, fica tudo igualzinho, dá para fazer? Dá, tudo depende do nível de imposição que você quer colocar, mas em geral, quanto mais você está em uma organização em que você preza criatividade, preza justamente a possibilidade e a necessidade das pessoas serem diferentes umas das outras, menos você vai querer fazer um sistema todo fechadinho, por exemplo, quando o MIP, quando ao tentar, mas não quer dizer que não vai ser tentado, até porque o desenvolvedor, e alguns de vocês vão ser desenvolvedores e vão trabalhar com profissionais do conhecimento depois, a hora que você tenta formatar o trabalho do profissional do conhecimento, existe uma tendência grande de que haja algum nível, pelo menos, inclusive de sabotagem, porque existe um desalinhamento entre o que você está querendo que ele faça e o que ele acha que tem que fazer, não é que ele está querendo sabotar porque ele não quer fazer o trabalho dele, é porque ele discorda de você sobre qual é o trabalho dele, inclusive, então eu lembro ainda dessa situação e agora fica até mais tranquilo de eu contar, embora mesmo quando eu estava lá, eu já citava isso nas minhas aulas, que em um determinado momento, veio uma diretriz que nesse sistema, toda aula o professor teria que incluir no sistema acadêmico, no sistema acadêmico, eu entendo, eu escrevi que vai ter o nosso Moodle quase, era o portal educacional dele, o professor sempre tinha que incluir pelo menos um arquivo lá, cada aula tinha que ter um arquivo dentro do sistema, a regra era essa, a regra clara, a regra clara é boa para apertador e parafuso, o que eu fiz, e a gente também tendo juízo, a regra clara é um arquivo por aula? Pois não, senhor, tinha continência lá, e a partir dali eu pedia, na época minha filha tinha 5 anos de idade, minha filha que tem idade de vocês, um pouco mais velha que vocês, tinha 5 anos de idade, e dizia assim, acha aí umas figurinhas de uns bichinhos para eu colocar lá, porque eles estão pedindo os arquivos, eu vou jogar lá uns JPG lá, aí eu jogava assim, figura dos três porquinhos, uma vez um coordenador me perguntou, Alexandre, o que é essa figura dos três porquinhos que estão na aula lá? E eu tive que dizer para os caras, mas vocês não me disseram que eu tinha que colocar um arquivo, o que era para colocar, eu coloquei um arquivo, está lá, mas se você quiser saber, essa aula, eu fazia para provocar um pouco, essa aula aí que você está questionando, era uma aula... Você cola adesivo nos armários do TPG também? Não, era figurinha eletrônica, mas eu também não queria comprar uma briga definitiva, então eu dava figurinha para provocar um pouco, para ter um arquivo, para acertar o sistema, mas ao mesmo tempo eu sempre tinha uma boa resposta para cada uma delas, por exemplo, a figura dos três porquinhos era na aula, eu estava falando de planejamento estratégico e eu queria mostrar que o prático, apesar do nome prático, ele era o estrategista, era aquele cara que pensava o futuro, então eu sempre tinha uma resposta na ponta língua, porque também não quero ser demitido por colocar a figura dos porquinhos lá, quando o cara, quando algum chefe que eu considerava que estava menos esclarecido, estava querendo definir como que tinha que ser a minha aula, mas notem que esse profissional do conhecimento ele é complicado porque eu não estava fazendo nada contra a universidade em momento algum, muito pelo contrário, eu tinha plena convicção do que eu estava fazendo era para realmente transformar aquela instituição numa universidade, eu queria fazer as pessoas atritar os neurônios de um com o outro, eu queria ver o cara nervoso por aqui porque eu tinha colocado os porquinhos, depois ele discutiu porque ele queria que eu colocasse um arquivo lá e colocar um arquivo por colocar um arquivo, enfim, tudo para dizer que o sistema exigia, se eu não colocasse um arquivo eu ia ficar lá piscando luzinha vermelha lá na sala de algum gestor para dizer que o professor Alexandre não estava fazendo a coisa do jeito que devia, como eu colocava as minhas figurinhas de bichinhos, nunca ninguém reclamou porque eu fiz o que o sistema pedia, então eu estava feliz, eu não sei se, esse coordenador uma vez ele perguntou, pô Alexandre, o que são aqueles bichinhos lá? Mas acho que o povo não tinha nem coragem de perguntar para que você perguntasse e brigava, brigava, levar uma invertida também, então vamos comprar a briga com o professor lá, vamos fingir que a gente não viu, mas essa, digamos assim, essa ingerência do desenvolvedor, de noto do desenvolvedor, nesse caso assim, e não era, pense o desenvolvedor, a gente sempre pensa o desenvolvedor é o cara que programou, que escreveu o programa, que escreveu o sistema, não gente, esse é o desenvolvedor, esse é o operacional ali, o desenvolvedor é o operacional, o desenvolvedor é aquele que concebeu esse modelo que queria garantir, que queria obrigar cada professor a colocar um arquivo, e na realidade, eu consigo entender a racionalidade do cidadão, o que ele estava pensando lá e dizia assim, puxa, tem professor aqui, que brincadeira, o cara vem aqui, não faz nada, eu preciso obrigar esse cara a trabalhar um pouquinho e a garantir que ele vai gerar algum material lá para os alunos, de novo, o cara estava, eu acredito que o cara estivesse minimamente bem intencionado, e eu também acredito que eu só podia brigar com o sistema dele, porque eu também estava bem intencionado e eu achava que pelo menos que eu podia me garantir do outro lado, o cara ia chegar assim, se o Alexandre tiver que fazer isso que eu estou mandando ele fazer, eu mato a aula dele, mas tudo aqui para dizer o seguinte, às vezes o desalinhamento que existe é um desalinhamento que o desenvolvedor quer colocar arreios e estribos nas pessoas que trabalham com ele, funcionava bem na revolução industrial, arreios e estribos para garantir obediência, para garantir controle, é controle que nós queremos no futuro? Talvez em algumas atividades sim, e nessas usem sistemas para colocar arreios e estribos, mas na maior parte das atividades, atividades do conhecimento, vocês vão querer gente trabalhando que se engajou, que gostou da ideia, que acha que aquilo ali é importante, e nesses casos por que não usar a inteligência dele para te ajudar também? Por que não usar essa pessoa que você acredita que por estar bem intencionado não está fazendo aquilo que você como desenvolvedor tinha quase que obrigado a ele a fazer? Por que não tentar entender os motivos dele e trazê-lo para ser seu aliado e não para ser um inimigo? Então, foi isso que a gente tentou fazer com esse nosso modelinho. A gente, depois de entrevistar uma quantidade de professores lá da universidade, a gente percebeu que nenhum deles usava o sistema exatamente do jeito que tinha sido desenvolvido. ou seja, nenhum deles atendia ao que na literatura eles chamam de o espírito do sistema. O espírito do sistema quer te obrigar a usar o sistema de um jeito. Todos eles, de alguma forma, corrompiam o sistema e, a rigor, eu não vou dizer que 100% deles corrompiam com o intuito de fazer algo melhor. Sempre tem, mesmo no meio de bons professores, sempre tem uma laranja podre também. Eu vou dizer, talvez tivesse um lá no meio que era aquilo que eles estavam tentando colocar um monte de controles para evitar que esse cara fosse o maior professor. Só que ele já era o maior professor, independente do nível de controle que você ia colocar, esse cara não podia ser professor. Os outros todos estavam lá tentando encontrar formas de sabotar o sistema para fazer o sistema melhor. por mais que isso possa parecer no primeiro momento um pouco evidente e parecer um pouco evidente para a gente mesmo. Eu sugeri isso aqui para o Ricardo porque eu disse assim, Ricardo, eu sou um sabotador do sistema, mas eu sou um sabotador não porque eu não acredito no sistema, não acredito que a gente deva ter um sistema, eu não acredito que o sistema deve ser construído com essas premissas. Então, quando eu ponho as minhas figurinhas lá, é porque eu quero que algum dia, eu quero um dia ser chamado pelo reitor de preferência, não por um, para ele tirar satisfações e daí eu poder usar aquilo ali para mostrar para ele tudo o que está feito errado a partir da minha perspectiva. Mas eu vou mostrar tudo o que está feito errado e por que eu estava sabotando aquilo no sentido de fazer certo. Com profissionais do conhecimento a gente vai ter que agir diferente. Se você põe controle, você mata a criatividade. Se você põe controle, você mata entusiasmo. Se você põe controle, você mata inovação. Porque quem é controlado diz, bom, se você vai controlar, você quer ter um controle sobre os meus músculos, mesmo que seja até músculo, vamos ter que chamar de músculo cerebral, você quer um controle sobre os meus músculos? Tá bom, das oito da manhã às seis da tarde, meus músculos estão à disposição. O que você quer que eu faça? Aperte esse parafuso e vou apertar sempre assim. Deu seis horas da tarde, eu vou embora, até logo, tchau e benção, amanhã eu volto para apertar mais parafuso para você. Se você quer que eu ajude você a pensar o teu negócio diferente disso, você tem que me cativar, você tem que fazer com que eu me sinta parte do negócio. E é aí que a gente percebe uma oportunidade grande que eu acho que a gente nem chegou a salientar nesses artigos da forma que devia. Esse artigo foi um passo anterior a dizer, olha, o usuário é uma parte importante do processo de desenvolvimento. Por que eu acho que ele não foi tão longe? Porque lá em 2013, quando eu estava fazendo isso aqui, a gente ainda estava, a gente ainda, talvez não tivesse percebido todo o potencial que existe da coordenação de esforços humanos para fazer coisas melhores. Muita gente já tinha percebido, o software livre, por exemplo, já percebeu isso na década de 90. O povo do software livre, você vai pegar lá o Linus Torvald, o povo do Linus e tudo, esses caras conseguiram sem controle criar mecanismos para que pessoas entusiasmadas fossem criando novas partes do sistema sem controle, que eu digo sem controle rigoroso. Continua existindo um controle, mas é um controle que é colegiado, em que grupos vão decidindo sobre coisas que foram feitas e trazendo para dentro do cordo, no caso do software livre, para dentro do cordo do sistema, ou vão empurrando para fora, mas sempre de uma forma colegiada, não são decisões que são tomadas individualmente por um chefe autoritário. E nós que o autoritário aqui, eu só estou dizendo um chefe que tem autoridade e mesmo que não queira ser autoritário, acaba sendo autoritário porque eles só conheciam aquele modelo, o modelo da Revolução Industrial. Um chefe manda, os outros obedecem. Hoje nós podemos fazer diferente. o cliente percebeu lá. Então, por exemplo, eu tenho, eu vou ter lá um sistema, eu posso ter um sistema em que eu tenho, quer dizer, eu estou chamando aqui de artefato, artefato tecnológico. Eu posso ter um sistema que tem várias características, várias funcionalidades, e vamos pensar, esse quadradinho de cima aqui é o sistema conforme ele foi projetado pelos desenvolvedores. E aí eu tenho aqui embaixo o que a gente chama de tecnologia em uso. Como é que esse sistema acaba sendo usado pelas pessoas que se apropriam dele? Então, vão existir, e quando a gente está falando de sistemas mais complexos, de fato, ele tem muitas dessas funcionalidades internas. Sistemas simplesinhos, que estão lá só para resolver algo muito particular, aí talvez você tenha casos em que, de repente, só tem uma funcionalidade e o usuário usa aquela funcionalidade exatamente daquele jeito. Então, pode ter casos em que isso aí vai ocorrer. Mas vão existir casos em que existem funcionalidades no sistema e o usuário recusa. Ele diz assim, olha, o sistema é legal, tem um monte de coisa bacana. Se eu fosse pensar lá no Technology Acceptance Model, no TAM, eu diria assim, tem muitas características desse sistema, tornam o meu trabalho mais eficiente, ou seja, o sistema é útil para mim, o sistema tem muitas características do sistema que fazem com que ele seja fácil de utilizar, mas, e sempre tem um asne, mas tem uma parte lá que me atrapalha, tem uma parte lá que, enfim, que é muito complexa, o que quer que seja, e aí sempre a gente notou em vários casos que professores ignoravam determinadas funcionalidades do sistema, não utilizavam essas funcionalidades e não utilizavam mais nada, é o que a gente chamou aqui de refugação. Ele recusava utilizar aquilo, mas não é porque ele tinha alguma outra coisa para usar ao invés de, simplesmente ele não usava aquela funcionalidade. tem outros casos em que até existia uma funcionalidade definida, mas o usuário dava aquela ajeitada na funcionalidade, mudava a forma como ela funcionava, ou mudava as características daquela funcionalidade, ou mudava até os usos que ele ia fazer dela, em função de ter um entendimento diferente do projetista original de como aquilo devia ser usado ou para que aquilo devia ser usado. E aí no artigo a gente vai dando exemplos daquilo que a gente encontrou nessa experiência dos professores com esse sistema que era o portal educacional. Não sei se alguém de vocês já estudou na Positivo, eu acho que eles até hoje devem ter lá o portal educacional, que é, eu direi mais do que o nosso Moodle, simplesmente, seria mais como se fosse o nosso sistema acadêmico com a parte, com o Moodle, e o Moodle para nós nem é tão, quer dizer, alguns professores usam o Moodle que para nós não é obrigatório. Alguns usam o Moodle agora durante a pandemia, muitos passaram a usar o Classroom, nós estamos aí num momento que um pouco para frente nós vamos ter que tentar avaliar e decidir até como padronizar um pouco e notem, a padronização é aquela hora em que você de novo tenta colocar alguma camisa de força, mas isso vai ter que ser feito com muito diálogo com as pessoas para avaliar que tecnologias são mais razoáveis para serem utilizadas e se vale a pena a gente realmente reduzir, mas provavelmente sim porque, imagino que vocês hoje estão lá de uma aula para outra, vocês passaram de uma aula para entrar na outra, vocês falam que o professor usa o que? Esse aqui usa o Meet, aquele ali usa não sei o que lá, aquele outro usa uma outra tecnologia, o professor usa o Moodle, o outro usa o Classroom, o outro usa não sei o que, quer dizer, vocês devem ter uma, a gestão que vocês têm que fazer da interação com os professores e com os materiais deve ser uma coisa de maluco nesse momento de pandemia. Então, tem até uma, tem vantagem de você ter algum grau de padronização. Agora, quando é uma padronização que é imposta, vem de cima para baixo, ela já começa a ser sabotada por gente que percebe que tem. Quantas vezes eu falo para vocês aqui que eu particularmente daria todas as minhas aulas no Zoom e não no Google Meet, porque eu acho que a tecnologia é muito superior. Só não faço isso no caso de vocês para não, por dois motivos. Primeiro, porque eu entendo que a maior parte dos professores usam o Meet e segundo, porque como eu tenho só aquela cópia, só a cópia, não paga do Zoom, ele interrompe a cada 40 minutos e para uma aula de uma hora e meia não justifica. Mas, por exemplo, no caso das turmas de mestrado, que eu tenho aulas de quatro horas com eles, eu digo assim, vamos no Zoom, porque a cada 40 minutos a hora que ele cortar a gente a gente sabe que hora a gente tomar um cafezinho e voltar dali a cinco minutos. Todo mundo preso para continuar pensando, senão ninguém aguenta, nem professor, nem alunos aguentam quatro horas direto. Mas, então, essa terceira característica que seria o que a gente chama de adaptação. Aí tem uma outra possibilidade que a gente via acontecendo lá, é que é aquela situação em que o sistema até tinha uma funcionalidade interna, mas o usuário preferia trazer uma funcionalidade de um outro artefato externo. Antes da internet, isso seria inconcebível, porque você nunca ia imaginar que alguém, ao ter um problema dentro de uma empresa com o sistema sugerido pela própria empresa ou fornecido pela empresa, pode dizer, vou botar a mão no bolso ou comprar um outro sistema lá e vou trazer para dentro da empresa. Mas hoje a gente tem muita coisa que é gratuita. É aquele gratuito maroto, que eu já disse para vocês, que muitas vezes a gente vira o produto no meio do caminho, mas tem muita coisa que está disponível gratuitamente na internet ou de outras formas e que permite que isso aqui aconteça. Eu lembro que nesse caso lá, por exemplo, tinha muita gente que preferia, eu inclusive, que preferia não usar o repositório de submissão de artigos, de submissão de trabalhos dos alunos do sistema, porque a gente tinha turmas com, turma de 70 alunos na graduação, tinha uma turma de 70 alunos e quando os alunos iam me entregar o trabalho, cada aluno fazia o upload de um trabalho e na hora de fazer o download, eu tinha que fazer o download de um por um. Mesmo que demorasse um minuto para fazer o download do trabalho de um aluno e estou falando agora de mais de 10 anos atrás, ou seja, quando de fato era um minuto para fazer um download, porque a internet era muito mais lenta, significava que eu ia ficar mais de uma hora só para fazer download dos arquivos dos alunos. Então, obviamente, aquela funcionalidade não estava legal, exigindo que eu fizesse um download de um por um. Eu era um dos professores que já optava por usar naquele tempo o Dropbox como uma ferramenta que permitia que os alunos subissem os arquivos deles no Dropbox, até usava lá, era um Dropbox meio protegido, assim que os alunos conseguiam fazer um upload, mas eles não conseguiam, depois de fazer o upload, eles podiam até mandar um outro arquivo para substituir, mas eles não conseguiam ficar pagando e não conseguiam mexer no trabalho dos outros. Então, enfim, era uma substituição da funcionalidade proposta no sistema original por uma funcionalidade vinda de um outro sistema que, na opinião dos usuários, era melhor. Note, toda vez que a gente percebia, nesse caso específico da Universidade Positiva, mas eu posso garantir, não é um problema da Universidade Positiva, é um problema de qualquer ambiente em que um sistema é implantado e, de certa forma, imposto de modo que as pessoas tenham que, a princípio, aceitá-lo, nunca em sistemas mais complexos você vai ter uma aceitação plena. Tem coisas que as pessoas vão dizer, opa, isso aqui não dá para usar, tem a refutação, tem a adaptação, tem a substituição, tudo isso acontecendo. O que pode mudar e o que eu espero que vocês vão dizer depois dessa aula aqui pensem para o futuro, o que pode mudar é o seguinte, vocês como desenvolvedores podem sempre pensar nos clientes como parte da equipe de desenvolvimento. A hora que alguém faz uma substituição como essa aqui, isso aqui já deve ser, deve acender uma luzinha, não uma luz vermelha, deve acender uma luz amarela para verde dizendo, gente, olha lá, tem massa cinzenta lá pensando, o cara está preferindo uma coisa diferente do que a gente tem aqui, vamos ver, vamos conversar com ele para entender por que ele quer isso, para a gente avaliar o que a gente vai fazer, se a gente vai melhorar a funcionalidade do nosso sistema ou se a gente vai matar a funcionalidade do nosso sistema e já incorporar diretamente aquela funcionalidade que ele está trazendo de fora porque nitidamente ele percebeu uma coisa que a gente não tinha percebido. Por que não usar o usuário? O usuário, ele é um especialista no domínio dele, você pode ser um especialista em informática, mas ele é um especialista no domínio dele, aí você vai querer lá como profissional de informática dizer como é que o professor vai ter que dar aula dele e dizer para ele que ele vai ter que subir um arquivo a cada aula, independentemente sobre que a aula sempre vai ter que subir um arquivo, e notem, quando estou falando aqui do desenvolvedor, não é só, é óbvio que o desenvolvedor lá, o profissional de informática principalmente aquele que está no nível mais operacional, ele não é o desenvolvedor, ele é alguém que alguém mandou desenvolver, ele está ali fazendo o que alguém mandou. Esse cara que mandou é que não é professor, mas acha que, por algum motivo, acha que sabe como deveria ser a coisa e que diz tem que ser desse jeito e ingessa um processo que não precisaria e não deveria ser ingessado. Porque sendo ingessado mata a criatividade. Se não for ingessado, libera a possibilidade para a inovação futura, libera os usuários para se transformarem em auxiliares do processo de desenvolvimento. Viu, Laura, como é bom ter eu ver você? Olha, eu vejo você quando você faz assim, eu já sei, olha, queria ter visto a Laura ali o semestre inteiro, é por isso que eu quero ver vocês. Obrigado por ter vindo para o estado de câmera hoje aí. agradeço ao seu pai lá. Gostei. E aí é que a complementação é quando existe uma funcionalidade, desculpe, é quando não existe lá no sistema, no sistema conforme ele foi desenvolvido pelos profissionais de informática, não existe a funcionalidade, mas em algum outro, em algum outro sistema existe uma funcionalidade que você traz para aquilo que você usa. De novo, olha que informação útil para o desenvolvedor ao perceber, puxa vida, os caras estão usando ali uma ferramenta que o cara está trazendo. E quando eu digo assim, o desenvolvedor hoje tem tudo isso à disposição dele porque nós trabalhamos em rede. Então o desenvolvedor sabe a forma como eu estou usando o sistema o tempo todo. Não é só a Microsoft que fica monitorando nossas máquinas até para saber o que CPU cada um tem, até para desenvolver o próximo sistema com base na nossa capacidade de conseguir processar esses sistemas nas nossas máquinas, mas não é só a Microsoft que está colocando as nossas máquinas e nós mesmos para ajudarmos no desenvolvimento. Nós podemos até com um sistema simples fazer isso porque a gente consegue ficar olhando para o que o usuário está fazendo e como ele está usando aquele sistema. Então isso foi o que a gente encontrou. É claro que pode haver outras formas de o usuário sabotar um sistema e eu estou usando a palavra sabotar aqui que é uma palavra negativa, mas sabotar o sistema no sentido de indicar para o desenvolvedor que dá para fazer melhor. Com a minha ajuda você vai conseguir fazer melhor. Eu vou te ajudar a perceber que tem partes do sistema que não prestam e portanto tem que ser refutadas. Eu vou te ajudar a perceber que tem ajustes que você pode fazer que eu fiz no sistema como usuário e que valeria a pena você contar para outros usuários que dá para usar assim também porque vai aumentar a produtividade deles. Eu vou poder mostrar para você onde aquela funcionalidade que nós temos é muito menos interessante do que outras que estão desenvolvidas e que portanto a gente pode inclusive deixar de gastar energia nisso fazer uma parceria com esse agente externo e fazer uma substituição e eu vou ajudar a mostrar onde que complementação é possível. Agora eu só posso como usuário eu só posso ajudar o desenvolvedor se o desenvolvedor estiver disposto a olhar para aquilo que eu faço não como sabotagem mas como uma tentativa legítima de fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Então esses eram os artigos que eu queria trazer para vocês para hoje como dizer esses aqui são não foram parar dentro do livro porque eles foram produzidos muito depois mas acho que seria um capítulo provavelmente seria um capítulo lá para ser na sequência do capítulo 3 quando a gente vai falar de gestão de mudança a gente vai dizer olha, dá para fazer mudança de várias formas você quer fazer lá usando a tabela maquiavélica aí você decide sozinho no escuro tudo bem você pode decidir daquele jeito e ao decidir usando a tabela maquiavélica você consegue antecipar uma série de problemas que pode ter mas você pode tentar envolver as pessoas e fazer com que essa decisão não seja uma decisão que você adota e o outro só pode quando muito aceitar você pode transformar essa decisão em uma decisão em que vocês no plural adotam em conjunto e que a apropriação do sistema pelo usuário faz com que o próprio desenvolvedor consiga gerar muito mais rapidamente as próximas versões desse sistema para que ele seja ainda mais útil ainda mais fácil de usar e portanto para que a gente continue sendo bem sucedido na implantação de sistemas com base no velho modelo do TAM se é útil e se é fácil de usar eu uso mas tem que ser útil em todas as suas funcionalidades se não for se não for em alguma delas eu vou refutar ou adaptar ou substituir e tem que ser fácil de usar o que de novo é algo que talvez o usuário possa ajudar o desenvolvedor a fazer tá joia? dúvidas nesse capítulo o que que chamou atenção de vocês lá na leitura alguma coisa que eu não tenha falado aqui eu não citei os exemplos até porque alguns dos exemplos que são dados nesse artigo algumas coisas Dropbox continuou por aí acho que a maior parte das coisas ele até continuou por aí mas eu não me fixei nos exemplos aqui mas não sei se vocês tiveram alguma dúvida alguma curiosidade nacional tranquilo? bom gente eu não mudei de lugar o a nossa o nosso botãozinho lá de de presença então ele deve estar lá duas aulas pra cima mas vocês podem clicar lá pra pra marcar a presença e de novo a presença aqui até pra vocês entenderem o TFPR tá com uma uma diretriz aí que a gente não durante a pandemia a gente não cobre a presença né? o que que é essa presença o que que essa presença significa pra mim inclusive nem fui olhar lá o que vocês fizeram até o momento né? essa presença é mais um detalhezinho assim pra eu olhar naquela uma decisão assim daquelas final finalíssima assim de avaliação na dúvida se é alguém que tá lá naquela sabe ou faça esse cara fazer esse negócio de novo aqui porque não é fazer de novo faça esse cara fazer pela primeira vez ou eu vejo lá não, o cara fez mas mas de fato o desempenho dele tá prejudicado por outros motivos enfim é uma informação a mais pra mim mas digamos é uma informação pra puxar pra cima nunca pra puxar ninguém pra baixo tá? marquem lá é pra eu vou colocar no nosso ali no nosso Moodle é ainda hoje assim que eu sair daqui eu vou colocar um um botãozinho aqui do lado da das aulas da aula de 27 pra vocês fazerem o upload dos dos arquivos de vídeo de vocês a gente tem duas formas de fazer isso vocês podem e aí vai depender muito do tamanho desses arquivos vocês podem fazer o upload do arquivo se ele tiver acho que se ele tiver menos de 100 MB eu consigo uma boa se vocês disser não nosso arquivo tem mais de 100 MB aí eu vou deixar a possibilidade de vocês colocarem um link ali e aí vocês ao invés de mandarem o arquivo vocês fazem de repente eu upload ele lá em algum talvez até no próprio no YouTube alguma coisa assim deixa ele lá com o vídeo não listado ele é não listado mas se me manda um link pode ser uma possibilidade também se alguém tiver com vídeos maior do que 100 MB estou dizendo isso porque o espaço que eu se bem que eu tenho bastante espaço ali no vamos fazer o seguinte vamos deixar se quiser quem quiser mandar manda por aqui mesmo eu vou colocar um link lá no no Google Drive da UTF que eu acho que eu tenho mais espaço que eu tenho no meu pessoal e aí acho que a gente não deve lotar o Gustavo está perguntando se tem problema o vídeo passar de 10 minutos eu acho que tem problema a nossa ideia é assistir esses vídeos todos durante a aula eu gostaria que vocês não deixassem passar de 10 minutos às vezes se passou 10 minutos e 5 5 segundos não vamos brigar por causa disso mas a maior parte desses recursos até de edição de vídeo ainda permitem que vocês deem uma compactada aliás as minhas aulas se vocês forem notar a maior parte de quando eu ponho o vídeo lá para vocês eles sempre dão uma boa encurtada por dois motivos que às vezes eu corto um pedacinho lá no começo antes do trecho do início e muitas vezes eu ponho eu ponho um pouquinho mais rápido eu já sei que vocês quando vocês chegam lá no YouTube vocês mandam aumentar para 150% a velocidade eu já ponho ali em 115 120% na hora de gravar então fica um pouco mais é uma forma de compactar também se precisar mas eu não gostaria que passasse por dois motivos primeiro que eu acho assim vocês tem a ideia é trabalhar dentro desse tempo então da mesma forma que vocês de repente uma reunião com o diretor da empresa o cara diz para vocês vocês tem 20 minutos para apresentar o projeto vocês posso apresentar aí 50% ele vai dizer não se você não conseguir me convencer em 20 minutos eu estou achando que os outros 30 eu vou perder de qualquer forma então vamos tentar só para se manter dentro da regra do jogo então eu vou colocar ali um botãozinho para vocês fazerem o upload os arquivos tem que estar todos disponíveis até quinta-feira à meia-noite 11h59 por quê? embora na sexta-feira de manhã eu dei aula no comecinho entre terminar minha aula meio-dia e começar a aula de vocês 1h50 eu vou baixar deixar isso aí tudo prontinho para que a gente possa fazer assistir os vídeos na sexta-feira e avaliar esses vídeos de vocês e dos colegas também mais alguma dúvida gente? se não vocês ganham 20 minutinhos para coordenar os trabalhos finais das equipes eu não fiz um levantamento eu lembro que eu tinha feito um levantamento preliminar lá tinha algumas equipes que ainda não estavam completamente mas espero que esse momento seja só finalizar mesmo não é gente? obrigado obrigado então nos vemos na sexta-feira nossa última aula e semana que vem só avaliação terça-feira prova oral e sexta-feira a repescagem da prova oral para alguém que ainda precise mas não se coloque nessa situação constrangedora venham na terça-feira aqueles que precisam me mostrar que aprenderam venham para mostrar que sabem mesmo para me convencer que eu tenho que dar uns dias a mais porque eu vou ficar numa dúvida tremenda porque eu vou dizer assim se não aprendeu no semestre será que vai aprender em três dias? mas enfim tem essa possibilidade ainda que eu sei que tem gente que trava que fica nervoso que quer que seja então venham tranquilos na terça também tá bom? então nos vemos nos vemos na sexta abraço gente tchau tchau até mais tchau tchau